Fala, jovem! Eu sou o professor Marquinho de Biologia e você está no canal Biolopes para mais uma questão de revisão do Enem. A questão 117 caiu na prova amarela de 2022 e fala sobre mosaicismo, sobre uma condição entre os cromossomos X, no caso das mulheres. Bora para o enunciado? Na figura está representado o mosaicismo em função da inativação aleatória de um dos cromossomos X, que ocorre em todas as mulheres sem alterações patológicas. Viu o que ele colocou aqui? Inativação aleatória do X em mulheres sem nenhuma doença, sem nenhuma patologia. Vamos entender como acontece isso. O gameta masculino está pintado de preto aqui. O gameta feminino pintado de branco. O gameta masculino é o espermatozoide. Ele apresenta aqui 22 cromossomos autossômicos e 1 cromossomo sexual X. Então, total 23 cromossomos. No gameta feminino, o ovócito também apresenta 22 cromossomos autossômicos e 1 sexual, que é o X. Totalizando 23 cromossomos. Percebe que quando eles se juntam na fecundação, formam um zigoto com 46 cromossomos. 44 cromossomos autossômicos e 2 cromossomos sexuais. Professor, o que são esses cromossomos autossômicos? Os sexuais eu sei que tem a ver com a parte reprodutora, mas os autossômicos eu nunca lembro. Autossômicos são cromossomos que determinam características do soma. Soma, do grego, significa corpo. Então, todas as características do seu corpo são determinadas pelos cromossomos autossômicos. Tipo, cor da pele, cor do cabelo, cor dos olhos, produção de enzimas, tudo bem? Agora, se eu tenho os cromossomos autossômicos, que são esses 44 aqui, cuidando das características do corpo, vou ter então dois cromossomos, que são os sexuais, cuidando das características relacionadas ao sexo. No caso aqui, a mulher é XX, se fosse um homem, seria XY. Mas esse caso de mosaicismo acontece só em mulher. Atenção. Olha o que aconteceu quando o zigoto começou a sofrer mitoses e formou o embrião. Essa fase do embrião aqui, a fase de blástula, todas as célulasinhas têm 44 cromossomos autossômicos e 2 sexuais. Só que o que a gente percebe aqui é que tem células branquinhas e células pretinhas. Lembra? As células pretinhas aqui, que tem o núcleo pretinho, são células com cromossomo X paterno inativado. Se esse cromossomo X paterno está inativado, significa que quem está ativado é o cromossomo materno. Então, vamos anotar aqui, o materno está ativo. Nesse caso, o X da mãe está ativo. Ok? E a célula branquinha aqui, mostra que o cromossomo X materno está inativado. Se o X materno está inativado, o X paterno é quem está ativo nas células branquinhas. Isso acontece naturalmente, como ele acabou de falar pra gente. Por quê? A mulher, como tem dois cromossomos X, um deles vira cromatina sexual. E a cromatina sexual nada mais é do que um dos cromossomos X atrofiado na parte interna do núcleo das células femininas. Então, é aqui que nós vamos ter o X inativo. É aqui que a gente identifica. Isso daqui é uma teoria que nós chamamos de cromatina sexual. Ou corpúsculo de bar. Pode ser estudado assim, como corpúsculo de bar. Ok, então? Consequentemente, olha o que a gente tem aqui. No ombro direito dessa mulher, na canela direita dessa mulher, no punho esquerdo dessa mulher, nós temos as células branquinhas expressando, mostrando o seu fenótipo. Então, é o cromossomo do pai que está ativo. E o da mãe está inativo. Lembra? No braço direito, aqui, mais ou menos próximo do ombro esquerdo, e no joelho esquerdo, nós temos o cromossomo materno ativo. expressando, se manifestando. Então, você percebe que são manifestações de cromossomos X diferentes? Por quê, professor? Por causa da formação da cromatina sexual. Quando tem dois cromossomos, um deles fica inativo. Vamos ver o que o enunciado pede pra gente. Entre mulheres héteros e gotas para doenças determinadas por genes recessivos ligados ao sexo, essa inativação tem como consequência a ocorrência de... Vamos por partos, ó. Imagina uma mulher hétero zigoto. Então, ela vai ser X... Azão... Vou usar o GNA. E X... Azinho. Lembra que um veio do pai, outro veio da mãe. A gente não sabe qual é. Mas isso não importa agora, ó. Um pode estar ativo, enquanto o outro está inativo. Nós acabamos de ver isso nessas situações aqui do corpo. Ou vice-versa. Então, hora vai estar ativo o dominante, inativo o recessivo. Hora vai estar ativo o recessivo, inativo o dominante. É assim que funciona o mosaicismo, tá? Estão falando da ocorrência de pleiotropia. E aqui está o nosso primeiro erro. Porque a pleiotropia é uma condição hereditária onde um gene, por exemplo, o gene B. Bzão, Bzinho, por exemplo. Determina mais de uma característica. O exemplo que a gente usa de pleiotropia é o exemplo do camundongo utilizado em laboratórios. Você já deve ter percebido que é mais comum um camundongo branco do que cinza. Por quê? O camundongo cinza apresenta um gene para a cor cinza de pelo. E, consequentemente, esse gene, que é pleiotrópico, determina também a agressividade desse animal e determina problemas cardíacos. Então, os camundongos cinzinhas morrem mais cedo. Não dá tempo nem de fazer os experimentos direito. Os cientistas preferem camundongos brancos. Por quê? Por pleiotropia, além de serem brancos, são mais dóceis e têm menos problemas cardíacos. Entendeu o que é uma pleiotropia? Um par de gene. Aqui, ó. Um par de gene determinando duas ou mais características. Mutação gênica. Pronto. Mutação também é um erro aqui. Na letra B, tá errado, porque a mutação aconteceria para modificar todo o corpo antes da formação do zigoto. A mutação aconteceria aqui na formação do espermatozoide ou na formação do ovócito. Tá bem? Porque aí, essa mutação iria modificar o material genético do zigoto e, consequentemente, poderia alterar as células. E, no caso aqui, nós estamos falando de mosaicismo. Isso é muito comum acontecer. Não é uma mutação. É uma condição. C. Interação gênica. Também temos um erro aqui, ó. Por que a interação gênica é um erro? Quando nós estudamos interação gênica, nós falamos de cor de pele. E o exemplo clássico é a pele negra e branca. Então, nós estamos falando de dois ou mais pares de genes determinando apenas uma característica. Olha só. Dois pares de genes tipo A, A, B, B, determinando uma característica. Esse exemplo aqui é a herança quantitativa, tá? A polimeria, que é o inverso da pleiotropia que nós vimos na letra A. Isso é polimeria. E a letra D, que fala de penetrança incompleta, também está errado. Porque a penetrança incompleta está relacionada a um tipo de genótipo que na hora de expressar o fenótipo não expressa 100%. Veja bem. Imagine uma pessoa que é Czinho, Czinho para uma característica. Só que ela não manifesta aquela herança. Uma herança recessiva que, por exemplo, surge em 65% da população. Isso daqui, ó, mostra pra gente que aconteceu uma penetrância incompleta. Penetrância incompleta. Existe o genótipo, existe o genótipo, mas a manifestação é menor do que 100% daquelas pessoas que têm o genótipo. É assim, a pessoa tem a genética pra doença, pra herança, mas não manifesta. Não é todo mundo que manifesta. Isso é penetrança incompleta. Beleza? E, por último, nossa resposta que é expressividade variável. Não aconteceu uma variação na expressão gênica aqui, ó? A variação foi literalmente essa, ó. Todas as células escurinhas aqui, ó, o X do pai estava inativo e manifestou o X da mãe. X da mãe manifestado aqui. X da mãe manifestado aqui. X da mãe manifestado aqui. Nas células clarinhas era o X do pai manifestado e o X da mãe inativo. X do pai, X do pai e X do pai. E aí? Legal essa aula? Mereceu um like? Nós vimos cinco partes da genética, cinco pontos dentro da genética em apenas uma questão do Enem. Eu acho que valeu, né? Conferiu se é inscrito no canal? Confere se não for inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações porque toda semana nós temos aula nova aqui. Se der pra compartilhar a aula com um amigo, eu agradeço bastante. Vou ficando por aqui. Beijos e abraços. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.